Música Saludos Aruba, fora de Kingston, Jamaica É um prazer para o Puxo TV apresentar Com a seleção U20 de Aruba Está preparando o mês contra a UEGA Contra Estados Unidos Lissander Besselin Que é o meio oficador da seleção U20 Aqui na Kingston, Jamaica Está conversando com Mervic Bermudas, que não vai ampliar mais Com Aruba a preparar o mês Contra a UEGA de Estados Unidos Para nós, é um prazer Conversar com o senhor Mervic Bermudas Diretor técnico de Arubance Futebol Quem nos explica um pouco mais De detalhes sobre o treinamento físico e mental Como a seleção de Aruba está passando Depois do partido contra o Panamá E o partido contra a Trinidad Quando nós saímos ambos partidos Quando nós perdemos Nós optamos por mim Para sentir que é muito bom E fazer um treinamento mental Para ter um tempo Na onda que nós estamos sentados Ter um tempo Para mim que nós estamos treinando Nós fazemos um treinamento Quando nós estamos preparados A primeira parte defensiva Mirando que em duas vezes Nós ainda temos algum gol em contra Para melhorar a parte Então, se está atrás de lomba Nós trazemos a primeira parte E para preparar o treinamento Que é muito importante Nós estamos preparados A partir de lomba A partir de lomba A parte de lomba E para melhorar a parte de lomba Eu tenho três condições para vocês. Eu vou começar com um posicionamento com dois neutrales. E aí... Você vai fazer um posicionamento. Primeiro posicionamento com dois neutrales. E aí, com os jogadores contra os jogadores. Eu vou começar pela mídeme. E aí eu vou fazer uma última hora de pancassar. Bom, vamos sem precisar. Vamos depois de pancassar esco. Vamos embora. Não já não precisa fazer um futebol. Quando você toca na posição, para fazer a parte, tem tudo que nós temos de verão. Então, brilh misso, espécie de pancassar, tipo de pancassar, tipo de pancassar, a parte da pancassar, a parte da pancassar, para parte da pancassar. Eu preciso de pancassar. Os dois, todos os dois, os dois, a gente. A gente tem um... A gente tem um ponto de 0,5 para a 16, e tem um tipo de 0,5 para a 16. Agora você. Então, a coroa, a coroa. Não, essa coroa é a coroa? Sim. Então, nós estamos em torno a direção. Então, nós estamos em torno, nós estamos em torno, nós estamos em torno a oportunidade para o gol. Nós estamos em torno a direção. Imagina-me, dois jogos, a primeira vez, a mencionar, primeiro 45 minutos de tempo, três gols cada um. Com o que é o plano de empaço? Correto, esse é um objetivo que nós temos, que é muito importante, que é um jogo contra o USA. O que nós temos, primeiro 45 minutos, seguro, 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 nós temos dor, sem ter nenhum gol em contra, para a cima de dois tempos, nós temos mais tranquilidade, mais energia e mais oportunidade para buscar um gol, e assim ainda vai com a vitória. E depois de um partido contra o USA. Você viu o movimento muito? Sim, sim, depois de um mental treinamento, para reparar com um pouco, e não entender mais, que é um pouco mais de tempo, que nós temos treinado, então nós temos pensado que o Miami tem um jogo de bala, um jogo de nível aqui. E também, quando analisar o jogo da América, e para nós mostrar mais isso em um vídeo, que o jogo da América é bom, onde nós estamos atacando, onde nós temos pagatinho, e nós temos que nos atacarmos, para assim não estar bom preparar para o partido. O partido entre Estados Unidos e Norteamérica contra Aruba, de momento não está tomando o lugar, mas, para nós não saber, aqui não, turco vez, que nós temos pensamento positivo para a seleção arubana. E de forma que Aruba vai preparar seu mês contra Estados Unidos, Aruba vai ficar positivo, porque nós estamos luchando com o corpo, que é um grande grande aqui, que é o Conga Calf, Jamaica 2015, 25 Jameica 2015, experiência de Kulantaga Nando, aqui na, e experiência de Inolvidável, com a Colubavia Freire, e o futebol de Aruba Forte Jamaica para a Telenoticia Put Show TV